Como ficaria isso no Minecraft? Porque eu era burro e colocava a imagem no final do vídeo Então eu tô colocando a imagem no começo e antes de começar o vídeo Cara, de verdade, essa foi a construção mais difícil até agora Que só teve três, né? Você não pode criar muita coisa também, né? Mas, tipo assim, foi a mais difícil, gente Porque, simplesmente, é uma dungeon completa Isso é uma dungeon completa Eu mudei tanto isso aí, eu mudei tanto isso aí Que, nossa, no final não era nada do que eu tinha pensado que ia ser no começo Eu fiquei um bom tempo começando a fazer essa base Fiz de limestone também Tirei umas prints, porque depois eu vou mostrar pra vocês Eu tirei algumas prints no meio do processo Porque limestone era o que mais parecia, galera Usei a limestone do Tizzle e usei a limestone do Atun também Porque ela é uma limestone, não é? Eu acho que é areia quebrada o nome do bloco Eu não tenho certeza, não Mas, cara, eu gostei da construção Eu achei que ficou muito parecido Vocês vão ver depois Lógico, com as limitações do Minecraft, gente Pelo amor de Deus Se você não me pede a fazer um negócio Porque eu tô fazendo a limitação do Minecraft O Heitei não lançou ainda Então, tipo, eu tentei fazer com as limitações do Heitei Minecraft E eu achei que ficou legal Eu dei vários toques, assim Tipo, tentei inovar em algumas partes Que eu sabia que eu não ia conseguir fazer com blocos do Minecraft Fui atrás de mods específicos Para que eu pudesse fazer coisinhas mínimas Como, por exemplo, fazer uma slab virar Vocês vão ver isso daqui a pouco Eu fiz uma slab virar Só que aí, na segunda parte, ela simplesmente bugou Cara, eu gostei de construir isso E eu quero saber de vocês Se vocês gostam desse estilo de vídeo De eu comentando Ou eu não comento nada Eu só boto o vídeo para vocês verem Aí eu acho que ele vai ficar um pouquinho maior, né? Porque eu gosto de falar Eu gosto de falar Aí, isso aí, eu tô testando a slab Eu peguei qualquer slab só para testar Tipo, essa parte aí, galera Ela é a parte, como que eu posso dizer? É a parede É a primeira parede Ela é quebrada Aí eu tentei fazer uma parede quebrada Para tentar remeter a parede mesmo que estava na imagem Eu não peguei as proporções exatas Eu sei que é cubo Mas numa imagem você não consegue pegar a proporção exata Tipo, é confuso É confuso você pegar a proporção exata de uma imagem Quando você só está olhando ela e tentando copiar Eu dividi isso em dois dias Eu fiz uma boa parte no primeiro dia E depois eu fiz outra parte no segundo dia Porque eu estava muito cansado Eu comecei duas horas da manhã Eu terminei às quatro no primeiro dia E do outro dia eu comecei Eu acho que uma hora e terminei Às duas e meia, às duas e quarenta Por aí, eu não tenho certeza Eu não me lembro Depois eu fui assistir RuPaul's Drag Race Porque eu estou maratonando todas as temporadas Eu recomendo vocês assistirem RuPaul's Drag Race É muito bom, galera É muito bom Vocês sobem o seu nível de inglês e de moda ao mesmo tempo É bem divertido Só que tem gente que não curte, né Essa parte aí foi eu tentando virar slab Eu cortei Vocês vão ver depois certinho Porque é muito complicado fazer isso, gente Eu fiquei muito tempo fazendo isso aí Foi, acho que foi Gente, foi uns quarenta minutos Só fazer essa partinha das slab Foi complicado Foi complicado Aí eu cortei, né Porque ia ficar muito tempo Também tinha slab de terra Gente, tinha slab de terra Eu fiquei chocado quando eu vi que tinha slab de terra Vi que tinha slab de terra Coloquei slab de terra Aí eu estou começando a montar já, galera Estou falando muito aí Me falaram que eu estava falando muito aí E... Desculpa se estou falando muito aí Eu comecei a montar, galera A outra parte Porque ela é bem parecida com aquela lá É uma dungeon isso aí Uma dungeon é um... Tipo um calabouço Uma... Como eu posso dizer Uma... Um desafio, entende? Que você tem que fazer no jogo Eu não vou saber explicar direitinho pra vocês Mas, então Isso aí é uma dungeon de Hytale Hytale, pra quem não sabe É um jogo que vai se parecer muito com Minecraft Ele é inspirado em Minecraft E ele vai lançar ano que vem Ainda não lançou, entendeu? Porque eu já fiz um vídeo falando sobre Hytale Umas teorias Quem quiser ver, tá no card E esse é o terceiro episódio já da nossa série De tentando reconstruir artes de Hytale Aí começou a dar uma travadinha Tipo, não estava travando no Minecraft Mas o meu OBS Ele me odeia Eu juro pra vocês Meu OBS me odeia Eu não ia conseguir reagravar tudo Porque eu estava gravando muito em cima Entendeu? Muito em cima Eu fiquei um bom tempo Teve muitas partes que eu não consegui cortar Eu voltei pro jogo e tal Eu não consegui cortar, galera Porque meu OBS Meu Premiere tá me trolando muito Me trolando muito Justo que eu fiquei muito triste Até chorei por causa disso Porque, mano Meu OBS e meu Premiere Eles simplesmente me odeiam Quando eu faço uma gravação no OBS E passo pro Premiere Ele trava de um jeito Que eu não consigo resolver Entendeu? Já tentei arrumar configuração de saída De áudio De voz De imagem De clipe De música De qualquer coisa E não vai Aí vai dar uma lagadinha Uma lagadinha Mas veja que não tem essa lagadinha Gente, vamos concentrar em não ter essa lagadinha Nessa parte Eu comecei a montar uma estrutura de terra Que tinha do ladinho ali, ó Diminuiu uns negócios ali Eu acho que agora vai rodar melhor Eu comecei a apontar uma estruturinha de terra Tá vendo? Bem legalzinho ali E, cara, eu gostei muito Do que deu essa arte Eu tava pensando até em, sei lá Reproduzir ela na série Que eu não tô gravando muitos episódios agora Porque tá complicado gravar vídeo, galera Desculpa mesmo Eu tô com muita coisa na cabeça Problemas de formatura de escola Problemas de lição Que eu tô atrasado Muita coisa Eu sei que meus problemas Não tem nada a ver com o problema de vocês Mas O vídeo Era 3 horas pra narrar E eu transformei em 14 minutos Então eu preciso falar Obrigado Aí eu comecei a montar já A torre Essa torre de cima E Eu procurei um mod medieval Que adicionasse Os blocos da torre E eu não achei Esse mod medieval Que adicionasse Os blocos da torre Fiquei totalmente triste E também depressivo Porque eu não achava Eu não achava Um mod Pra adicionar Um bloco Era só um bloco Que eu queria Tive que apelar Pros blocos de papel Do Teasel E Eles não tão tão legais Porque eles são muito brancos Eu queria uma coisa mais Mais Um branco sujo Eu não sei se vocês Vão me entender Vão me captar Mas é um branco mais sujinho Sabe Parecido que tá usado Já Tá desgastado Essa torre foi difícil Eu acho que eu vou cortar Daqui a pouco Pra deixar ela já pronta Porque Foi tanto detalhe Que eu taquei nessa torre Tanto detalhe Pra parecer Mais Hytale Mais Hytale Porque Nossa Hytale É uma proporção Totalmente louca Gente É uma proporção louca Não é uma proporção Que vocês Ah meu Deus Proporcionei Não É diferente É diferente O bagulho em Hytale É diferente Aí eu comecei A montar também Essa parte Que tinha Era só pra fazer O efeito Sabe Botei umas slay Pra fazer o efeito E aí eu montei A parte por cima Esse bloco de terracota Me salvou muito Em fazer alguns efeitos Aí eu já peguei Já as escadas E tal Pra começar a montar Sem dar Sem dar Tipo assim Dando um toque De tipo A construção Ter detalhes E tal Estar toda desgastada E detalhes Detalhes Muitos detalhes Muitos detalhes Eu to bem triste Pelo FPS Ter caído no vídeo Eu não queria Postar um vídeo Com FPS caído Mas foi tão complicado Fazer essa construção Que eu tive que Postar de qualquer jeito Gente Um canal O tio Kamata Ele reagiu Ao meu primeiro vídeo De reconstruir no Hightail Que também teve Esse formato de Cade de FPS Cade de FPS Cade de FPS Cade de FPS E ficou engraçado Ficou engraçado Ele Nossa Debochou tanto de mim Que Eu saí Eu entrei triste E saí depressivo Daquele vídeo Mas Eu vou colocar Aqui na descrição Dá uma passadinha lá Ficou bem legal O vídeo que ele fez Reagindo ao primeiro Reconstruir no Hightail Que foi o mais fácil De fazer E Eu acho que Na minha opinião Um dos mais bonitos Essa Esse shader Muita gente me perguntou Qual shader é Esse shader é o Seedrus 1.17 Extreme E pra mim É o melhor shader Que tem no Minecraft Sabe Ele é mais Seja listinha E tal Ele é bonitinho Ele é muito bom Esse shader Eu amo Esse shader De coração E sim Eu baixei um mod De telhado Só pra colocar telhado Acabei de derrubar Água em mim Mas eu não Eu não vou poder Sair daqui Eu vou ter que terminar Esse vídeo molhado Então Eu Eu baixei um mod De telhado Mas esse telhado Não ficou legal Depois eu vou Acho que eu vou Já vou cortar E trocar o telhado Aí vai estar Um outro telhado Que eu vou Depois trocar de novo Porque o preto Tava muito ruim Aí eu coloquei cinza Porque tava Mais o estilo Assim Peguei alguns blocos Pra testar E acabei só testando Um e gostei desse mesmo Esse bloco aí É o bloco de papel É Uma hora vocês vão ver É o bloco Esse bloco branco Aí Branco Desculpa gente Eu também não tenho problemas Com fonologia Esse bloco de papel Ele é muito branco Sabe Ele é de papel Mas eu queria ele muito Ele mais um branquinho sujo Que ia ficar mais legal Na hora de construir Mas eu não achei Então fiquei triste Gente Gente Essa construção Eu vou falar pra vocês Que eu vou começar A colocar construções Mais leves Pra construir Principalmente nessa época Que eu tô mais ocupado Eu tô com sobrevas e tal Eu vou colocar Umas construções mais leves Porque essa semana Não teve vídeo Galera Essa semana não teve vídeo Fiquei muito triste Porque eu não consegui Trazer um vídeo pra vocês Então Desculpa mesmo Não ter trazido um vídeo Eu só trouxe esse vídeo Eu vou voltar com a série Que eu sei que tem pessoas Que assistem É o que menos dá view Aqui no canal Mas tem muita gente Que gosta E já tirei o telhado E coloquei outro Eu acho Hum Eu nem sei o que eu fiz aí Mas tá É Eu sei que tem muita gente Que assiste E desculpa eu Não ter trazido o vídeo Eu tô meio ocupado Com muita coisa Na minha vida agora Mas eu vou tentar Fazer os dois vídeos Por semana de novo E desculpa O FPS caindo Me perdoem galera Foca na construção Porque foi complicado fazer E desculpa mesmo O FPS caindo Eu vou Ver o que eu posso fazer Pra gravar E Ter menos desses problemas Porque construções Muito grandes Elas tem esse problema Do FPS cair E eu fico bem triste Quando ele cai Porque Eu sinto que o vídeo O que ele era pra ser Ele se tornou algo Que eu não queria Que ele fosse Ele se tornou muito Muito mais vago Do que ele era pra ser Entendeu Desculpa mesmo galera Desculpa Eu tô fazendo aqui Mais drama e tal Porque é sério Eu me sinto muito triste Quando acontecem essas coisas E eu não quero que aconteça isso Com vocês Porque Eu fico muito feliz Fazendo vídeo Eu sei que eu Não trago muitos vídeos E que não Conteúdo inovador Uau Uau Mas eu fico feliz Trazendo os vídeos É tipo Num refúgio Pra mim mesmo Entendeu E Eu sei que tem gente Que gosta de assistir Tem gente que não gosta Dá o dislike aí Mas tem gente que gosta Dá o like E isso me deixa Muito motivado Pra continuar trazendo E esse Esse estilo De fazer Hytale Fazer Hytale É algo que tá me deixando Muito animado Porque eu gosto De construir Eu gosto De testar bloco Eu gosto De ficar fazendo Essas muamba Com o jogo Então eu acho que Se quando eu não conseguir Trazer dois vídeos Na semana Os dois Vai ser de reconstruir Hytale Essa parte Eu já cortei Galera Porque eu já tinha Começado a fazer Estrutura É que tava muito Grande o vídeo Galera Ia ser muito grande Então eu já pulei E comecei a fazer Estrutura Então me perdoem Se vocês não viram O começo Da estrutura Da segunda torre Mas Ela Vocês vão ver Depois no final Na comparação Que vocês vão ver A comparação Tudo bonitinho Aí Depois tem Um negócio Do Quark Um negócio Do próprio X Eu mesmo E essa construção Ela tem muitos Blocos de terra Separados Em lugares aleatórios Na construção Eu fiquei Eu fiquei Completamente louco Quando eu vi Esses blocos de terra Porque eu não sabia Onde ia enfiar Esses blocos de terra Foi essa parte aí Foi quando Já não tava funcionando Mais nada O bloco de O mod das slabs Tava tudo bugado Tava perceber Que eu não coloquei A slab de cima ali Tava tudo bugado Tudo bugado Então Simplesmente eu falei Ah eu não vou perder tempo Com isso Porque senão Eu não termino isso aqui nunca Porque eu já não tinha postado vídeo Né Só ficar uma semana Sem postar vídeo E o outro já não gosta de mim Aí o outro ia gostar Muito menos de mim E ele já não ia recomendar O que ele já não recomenda Entendeu Ele não ia recomendar O que ele já não tá recomendando Então Simplesmente Eu desisti das slabs E fui pra torre Eu de verdade Fiquei muito feliz Fazer essa construção Porque eu fui de um level Que eu não sabia Que eu tinha pra poder Copiar imagens Entendeu Eu não sabia Que eu tinha Essa capacidade De conseguir copiar imagens Não tá 100% perfeito Né galera O Minecraft Tem limitações E a gente tá Tentando comparar Um jogo com outro São limitações São coisas diferentes E tal Mas eu fiquei muito feliz Em conseguir Copiar isso Galera Aí eu já Testei uns horários Né Como eu sempre Eu testo horários No final do vídeo E eu vou voltar Ali Eu vou Ah isso aqui é uma bugação Toda E aí gente Eu volto Pra poder fazer Uma parte de lama Que tem na imagem Que eu não tinha visto Eu acho que eu vou colocar A imagem aqui do ladinho Enquanto eu construo Pra vocês verem E comparando e tal E eu usei Um bloco Do próprio Minecraft Esse bloco É do Minecraft mesmo Eu nem sabia Que ele tinha no Minecraft Ele é Bem bonitinho Aí eu comecei A trocar horários Como eu sempre troco Eu vi que não tem iluminação Oba Só tem ali Mas ficou legal A iluminação De qualquer jeito E isso aí Foi o resultado Galera Espero que vocês tenham gostado Dessa carta de Dival Dessa coisa bonita Não se esquece De votar No 1 ou no 2 Aqui no 1 ou no 2 No 1 ou no 2 Por favor Vai na construção mais fácil Eu tô sem muito tempo Pra fazer nada Mas Se quiser ir na difícil Vai na difícil Bom vai Me desafia aí Pra ir na difícil E eu espero que vocês tenham gostado Não se esquece Se inscrever aqui no canal Dar o like Comentar o que você achou Comentar o que você quer Que eu traga aqui no canal Ver os outros vídeos Ver outros vídeos dessa série E muito obrigado galera Pra todo mundo Ter me ajudado Acompanhando aqui E tal Os meus vídeos E muito obrigado mesmo Porque Eu Às vezes eu sinto Que eu preciso Fazer isso Porque senão Eu estaria fazendo Exatamente nada E é isso galera Tchau Até a próxima E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma